Tomou posse como membro titular no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o juiz Lyrton Nogueira Santos. A solenidade, comandada pelo presidente da casa, o desembargador Ivan Lopes, ocorreu na manhã desta terça, no plenário da sede do órgão. O magistrado Lyrton Nogueira passa a integrar o Tribunal Regional Eleitoral após indicação do Tribunal de Justiça do Estado, com a saída da juíza Lucicleide Pereira. Segundo ele, a expectativa é conseguir atender as demandas da casa. Assim, dando celeridade aos processos. Para mim é uma satisfação muito grande em poder compor essa corte de justiça eleitoral pelo próximo bienio. Foi escolhido pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores, para servir à justiça eleitoral. O próximo ano é um ano de eleições municipais e esperamos desenvolver um bom trabalho a serviço da comunidade piauiense. Lyrton Nogueira é juiz titular da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública de Terezina e professor da Universidade Estadual do Piauí. Atuou também como magistrado na terceira vara criminal de Terezina e possui passagens nas comarcas de Avelino Lopes, Corrente, Parnaguá, Piripiri, Campo Maior e José de Freitas. A sessão solene foi prestigiada por autoridades públicas e do judiciário. Nós que fazemos parte do poder legislativo e que interagimos de 4 em 4 anos com o TRE. Sabemos da sua competência, sabemos da sua dedicação ao poder judiciário e sabemos que, acima de tudo, ganha o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, ganha a justiça eleitoral e ganha nós que teremos aqui um bom interlocutor na discussão da legalidade dos atos do mundo político. É uma festa belíssima, que é o fortalecimento da democracia que passa pela justiça eleitoral. Estou muito alegre, estou muito satisfeito pelo convite e pela solenidade que eu vi aqui no Tribunal Regional Eleitoral. O juiz Lito, que agora assumiu o cargo de desembargador dessa corte, é um homem cheio de virtudes. Por onde passou, só construiu amizades, construiu o direito, construiu a justiça e elevou a sociedade e a humanidade. Com a nova composição, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí volta a ser uma corte sem a presença de mulheres, assim como o Tribunal de Justiça do Estado. Com a nova composição, o Tribunal Eleitoral do Piauí,